da Páscoa, coelhinho da Páscoa, canta comigo bolinho, coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo, dois ovos, três ovos, assim, e temos a tradição de comemorar a data com os deliciosos ovos e chocolate. Hein, coxinha, que coisa boa. Na manhã de hoje, o Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe, o ITPS, Alô Cacá, órgão delegado do Inmetro, deu início à fiscalização dos produtos vendidos na Páscoa em estabelecimentos comerciais. Olho vivo, presta atenção, hein? No alvo da fiscalização estão eles, os brinquedos oferecidos como brindes nos ovos de Páscoa e também o peso dos chocolates. Aí é que tá, tem que prestar atenção no peso. O diretor-presidente do ITPS, Cacá Andrade, orienta consumidores quanto aos cuidados necessários na hora da compra. Meu prezado Cacá, fala, amigo, fala que eu te escuto, Cacá. Nós estamos nos aproximando da semana da Páscoa e um dos produtos que são mais vendidos nesse período são exatamente os chocolates e os ovos de chocolate. Então a gente faz uma operação especial para fiscalizar se esses ovos de chocolate, se esses produtos contemplam todas as informações necessárias para que não haja prejuízo para o consumidor. Por exemplo, se você vai comprar um chocolate que contém brinquedos, os fabricantes usam essa colocação de brinquedos exatamente para atrair o público infantil, às vezes colocam brinquedos internamente no chocolate, como é esse o caso. Quando isso acontecer, essa informação tem que constar da própria embalagem, dizendo que tem um brinquedo internamente, ou eles colocam às vezes brinquedos externamente. Quando o brinquedo for interno, o consumidor não tem condição de saber qual é o brinquedo, quais são as condições do brinquedo, e pode ter uma certa dificuldade para levar para casa e o seu filho não está dentro da faixa etária daquele brinquedo. Boa, 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 Cacá. E é essa orientação, hein, Cacá e minha gente, que se faz tão necessária para você não comprar, como é que fala? Gato por lebre, né? E por aí vai. Mesmo durante a Páscoa, coelhinho da Páscoa que traz para mim e por aí vai. Páscoa que traz para mim e por aí vai.